Fala, galera! Chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta quarta-feira. Mais um susto na toca da Raposa 2. O que é isso, meu Deus? Não é possível. O goleiro Cássio deixou o treinamento hoje mais cedo, reclamando de um incômodo, de dores. O jogador vai ser reavaliado nos próximos dias. Vamos falar sobre essa situação. Matheus Henrique já fazendo tratamento intensivo para voltar o mais rápido possível. Os treinamentos de Fernando Diniz e uma boa notícia que vem do futebol feminino. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com. Utilize o meu cupom SAMUEL. Você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. KTO.com. Onde a diversão acontece para maiores. Dezoito anos, jogue sempre com responsabilidade. Ideal proteção veicular. A proteção veicular que eu confio. Você pode confiar. Acesse idealpv.com.br para fazer a sua cotação. E Minas Brisa. Empreendimentos imobiliários de alto padrão nos melhores bairros de Belo Horizonte. Também no Vila da Serra em Nova Lima. Acesse minasbrisa.com.br. O apartamento do jeito que você sonhou está em minasbrisa.com.br. Todo mundo acompanhou. Hoje teve um treinamento aberto na Toca da Raposa 2. A imprensa marcou presença e o Cruzeiro dando sequência nesta preparação. Um ritmo muito forte é o que pede o Fernando Diniz a cada treinamento na Toca da Raposa 2. Nesta preparação que vai em sequência até sábado. Depois tem uma pausa no domingo. E a retomada na segunda-feira para o jogo diante da equipe do Bahia. Na outra sexta-feira, às 9h30 da noite, no Mineirão. O Cruzeiro ainda vai divulgar os detalhes da venda de ingressos. O Cruzeiro que hoje soltou uma notícia sobre a reformulação no sócio da categoria time do povo. Aumentando o valor da mensalidade. O ingresso agora vai passar a custar R$ 30. Quem tem o plano antigo vai seguir pagando o ingresso a R$ 10, mas com uma quantidade limitada. Eu ainda quero ver como isso vai funcionar na prática para falar um pouco mais sobre esta mudança. A gente vinha falando que haveria sim um estudo mais detalhado. E agora o Cruzeiro entendendo sobre esta reformulação, que mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Vamos ver aí na prática como os torcedores serão impactados. O que eu sempre falo aqui é, não pode ser uma via de mão única. Nem o clube tem que ser prejudicado, nem o torcedor tem que ser prejudicado. Nem só o clube tem que ser beneficiado, nem só o torcedor tem que ser beneficiado. Então tem que ser uma via de mão dupla e vamos ver como isso vai acontecer. Até para a gente falar com mais propriedade desta reformulação que acontece na categoria time do povo. Os treinamentos vão seguir na Toca da Raposa 2. E hoje, depois do treinamento na Toca, teve uma fala que é importante. Daqui a pouco eu vou falar de Cássio e Matheus Henrique. Da Bárbara Fonseca. A Bárbara Fonseca está no projeto do Futebol Feminino do Cruzeiro desde o início. Ela lutou aí pela categoria antes de Ronaldo, antes de um monte de gestão. Foi ela que foi a responsável por colocar o Futebol Feminino do Cruzeiro em ação. E a partir disso, claro, a categoria foi melhorando, vai seguir melhorando. É a promessa de todos, inclusive da Bárbara Fonseca. Ela que assume o lugar da Kim Saito. A Kim vinha sendo diretora de Futebol Feminino do Cruzeiro. Era a única remanescente, inclusive, da gestão do Ronaldo. Mas acabou pedindo para deixar o Futebol Feminino do Cruzeiro. E aí, a Bárbara Fonseca fica agora na vaga. Foi nomeada aí diretora de Futebol Feminino. E ela diz que vem tendo conversas frequentes com a diretoria do Cruzeiro, com o alto comando da SAF. E que a promessa é de seguir evoluindo com o futebol feminino. Que investimentos vão acontecer. Claro que tudo dentro de uma realidade, para que não gaste mais do que fatura também. Isso é um ponto importante e é um desejo da gestão da SAF no seguinte quesito. O Cruzeiro Futebol Feminino hoje tem uma arrecadação importante, anualmente falando. Mas era ou é uma arrecadação que não vinha bancando o que era o custo do futebol feminino. Então, tinha um orçamento previsto com um valor bem maior do que arrecada. E aí, a ordem é, gastando o que se arrecada, dá para fazer um Cruzeiro forte também no futebol feminino. Então, é só equacionar essas questões. Mas, como a própria Bárbara Fonseca disse, o futebol feminino do Cruzeiro vai seguir aí evoluindo a cada ano. Como é o desejo de todos, de um fortalecimento também da categoria. Agora, eu sei que está todo mundo querendo saber sobre Matheus Henrique Cássio. O Matheus Henrique já iniciou o tratamento, tratamento intensivo, para voltar o mais rápido possível. É uma lesão grave? Não é uma lesão grave. Mas é uma lesão na região do quadril, muscular. E isso gera um certo cuidado na recuperação do atleta. Então, quando a gente fala que o Matheus Henrique é dúvida para os próximos jogos do Cruzeiro, é porque realmente ele é dúvida. Ele não vai voltar tão rápido assim. E também não deve demorar tanto. Mas é que a gente está em um final de temporada. Então, para o jogo contra o Bahia, pouco provável que ele atue. Primeiro jogo com o Lanús, muito difícil. E aí vamos ver esta evolução do jogador no dia a dia na Toca da Raposa 2. Agora, sobre o Cássio. Uma preocupação de todos hoje. O Cássio, numa saída de bola, um lance comum. Ele acabou caindo, reclamou de um incômodo. Foi reavaliado ali no campo. Depois deixou a atividade mais cedo. E a informação que eu tenho é que o Cássio, ele vem convivendo aí com essa dor. Desde aquele jogo do Cuiabá, fazendo tratamento sempre. Chega muito cedo, muito profissional. O Cássio, uma das lideranças já deste Cruzeiro aí. Olha que chegou na metade da temporada. Então, está sempre ali fazendo tratamento e treinando. E se recuperando, né? Deste processo. Hoje reclamou deste incômodo. Mas, não deve ser problema para a sequência do Cruzeiro. Vai ficar alguns dias fazendo um tratamento mais específico. Mas, é provável que o Cássio não seja desfalque para a retomada dos jogos na outra semana. Então, é uma boa notícia. Vamos ver como o atleta vai reagir aí a este processo de recuperação nos próximos dias. Deve perder, sim, algumas sessões de treino. Mas, dos males, talvez o menor. Pelo menos, a informação que a gente tem é que não será problema para a sequência o goleiro Cássio, que hoje deu um susto em todos na toca da Raposa 2. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!